Galera, galerinha, eu estou aqui com o Virtus 1.6, o TSI automático Nós sabemos que ele é o novo compacto da Volkswagen Não é novidade né galera Esse aqui é o novo compacto sedã da Volkswagen, o Virtus 2019 Eu vou estar falando um pouquinho aqui em relação a esse carro Para você não comprar esse veículo sem antes saber a ficha técnica dele pessoal Olha só o painel desse carro Incrível, ele é 1.6 motor MSI É o motor novo, que já vem equipado em alguns modelos da Volkswagen Não é um motor lançamento Mas é um motor agora que nós já conhecemos, motor econômico A potência dele é de 28, 128 cavalos no álcool e 116 na gasolina A velocidade máxima dele no álcool 194 e na gasolina 187 Ele faz do 9 ao 6 quilômetros por segundo O consumo dele pessoal na cidade é de 7,8 no álcool e de 11,2 na gasolina E na estrada 10,2 no álcool e 14,6 na gasolina A direção dele é elétrica Pessoal, eu já usei direção elétrica, é espetacular Mas tem meus pós e contra, não vou deixar minha opinião aqui para você não influenciar na compra Porque é um carro novo né Mas é um carro espetacular pessoal Poderia deixar aqui mais algumas novidades Mas vou falar só isso mesmo tá Que é um carro que você pode comprar tranquilo O motor está aprovado O motor que realmente tem um baixo consumo E um torque excelente E é um carro que enche os olhos de qualquer um Valeu pessoal Fique com Deus e até a próxima Deixe seu like aí Se inscreva no nosso canal Para que você possa receber mais vídeos E sempre fortalecendo aí a nossa equipe Valeu, um abraço